A ONU News entrevista agora a diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde para Medicamentos e Vacinação, doutora Mariângela Simão, falando com a ONU News diretamente de Genebra. Olá, doutora, como vai? Tudo bem? Como vai, Leda? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os outros. Exatamente, já que a ONU News transmite para o mundo todo. Muito obrigada por aceitar conceder essa entrevista. Eu queria fazer a minha primeira pergunta destacando um ponto muito interessante que a senhora mencionou esta semana em uma conferência de imprensa da Organização Mundial da Saúde em relação à terceira dose da vacina contra a Covid-19. É necessário ou não? E muitos países desenvolvidos ou já estão aplicando ou estão pensando seriamente em fornecer essa terceira dose. A senhora disse uma coisa muito interessante no meu ponto de vista que é essa terceira dose está causando um dilema ético, não é? Porque muitos países em desenvolvimento ou de baixa renda sequer têm a população vacinada. O ritmo de vacinação está muito atrasado, enquanto outros países já estão utilizando essas terceiras doses. A senhora pode comentar um pouco sobre isso, doutora? É claro. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta super interessante porque está na mídia todos os dias, né? A gente vê nos jornais e tudo mais. se vai precisar ou não vai precisar. E, na verdade, a ciência ainda não... Quando eu falo ciência, eu quero dizer assim, não existe ainda estudo científico comprovando que uma terceira dose vai ser necessária. Então, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é o que você mencionou, que eu havia falado sobre a questão ética, de que você tem um quantitativo extremamente grande de pessoas em países em desenvolvimento, em especial países de baixa renda, que tem maior risco de adoecer e morrer por conta desse SARS-Coronavírus e que não tem acesso à vacina, né? E, ao mesmo tempo, você já está falando em países de alta renda em fornecer uma terceira dose que ainda não... A gente não tem certeza se vai ser necessária. Quer dizer também que uma boa parte dos países que estão discutindo a introdução dessa terceira dose, eles estão priorizando algumas populações, né? Por exemplo, saiu ontem uma questão nos Estados Unidos e também, na semana passada, o próprio Alemanha, se não me engano, que, por exemplo, estão priorizando pessoas que são imunos... que têm imunossupressão. Aquelas pessoas cuja imunidade... Por exemplo, uma pessoa que recebeu um transplante e que toma um medicamento imunossupressor, né? Para não fazer a rejeição do transplante, porque essas pessoas precisariam de uma terceira dose. Mas, como eu comentei anterior... Então, pode ser que ela seja necessária, gente. Não sabe, inclusive, para grupos bem específicos. Mas, como medida de saúde pública geral, ainda não tem a evidência científica necessária para que isso ocorra, né? Pois é, porque aqui na Europa, onde nós estamos, também em alguns países da América, principalmente da América do Norte, a vacinação já está num ritmo bastante acelerado, desde o começo do ano, mas, por exemplo, a África tem menos de 2% da população vacinada. E é importante a gente falar dessa divisão e não esquecermos de países africanos, no caso, que não estão... precisam receber mais doses e avançar com esse processo. Você veja, esse é um ponto superimportante. Na verdade, nós temos 74 países que têm menos do que 10% de cobertura. E há o tempo que você tem países com 60%, com 70% de cobertura. Está falando de duas doses, né? Cobertura completa. Então, você tem só uma das vacinas, precisa de uma dose, né? Que é a vacina da Janssen. As outras são de duas doses. Então, você... A gente tem que levar isso em consideração de uma forma bastante importante. Estou falando que não são apenas países africanos, mas a grande predominância de países com muito baixa cobertura são países no continente africano. Infelizmente. São países de baixa renda que não têm acesso a outras vacinas, que não seja pelo consórcio, que é coordenado pela OMS, com o Unicef, com o Gavi e com o CEP, que é o COVAX, né? COVAX. Vamos falar agora sobre a vacinação para os mais jovens, no caso, os adolescentes. Eu vou citar como exemplo Portugal, onde estou, que nesta semana o governo de Portugal deu a luz verde, né? O sinal verde, para que adolescentes, a partir dos 12 anos de idade, possam receber a vacina contra a COVID-19. E muitos pais têm muitas dúvidas ainda, não é? Aliás, a vacinação da COVID, acho que é um tema que ainda gera dúvidas em todos os sentidos, mas neste momento os pais ainda têm muito receio, é segura, devo vacinar meu filho ou não. O que a Organização Mundial da Saúde tem a dizer sobre vacinação de adolescentes e sobre possíveis estudos que estão sendo feitos até para que as crianças, né? Os menorzinhos sejam vacinados no futuro, doutora. Veja, eu acho que tem uma questão que muita gente já pergunta, por que que não vacina a criança, né? E, na verdade, todas essas... Qualquer estudo clínico, qualquer estudo para colocar um medicamento, uma vacina no mercado, em geral, esses estudos, eles não são feitos primeiro com crianças, são feitos com adultos, são feitos com crianças, adolescentes ou mulheres grávidas, mais tarde, uma vez que você tenha comprovado que é seguro em adultos. Então, por essa razão é que você vê, às vezes demora anos depois que um medicamento foi lançado para adulto e que pode se aplicar em criança para chegar aos dados sobre criança, né? Tem que levar com cuidado principalmente a questão de segurança. A posição da OMS, com relação à vacinação de adolescentes, é claro que adolescentes e crianças, eles têm um menor risco de complicações severas pela Covid-19, né? Mas a gente tem duas vacinas e que já tem estudos, assim, com relação à segurança, porque nós estamos falando de segurança e de eficácia, né? Em adolescentes, que uma é que é a vacina da Pfizer-BioNTech e a outra é a vacina da Moderna. Essas duas vacinas já têm estudos. A OMS tem uma reflexão, uma recomendação de que que deve ter um cuidado com os adolescentes que têm condições associadas, têm doenças associadas e que, por conta das doenças associadas, possam ter um maior risco de desenvolver uma doença severa, né? Então, esses adolescentes, uma Covid-19 severa, né? Então, esses adolescentes que têm uma pré-disposição, eles deveriam ser incluídos no estágio 2 dos programas de vacinação, naqueles locais onde a transição comunitária é alta, onde, ou quando você vê que está aumentando a transição comunitária, não há indicação ainda para crianças, eu acho que ainda precisa, eu sou pediata de formação, e diz que a relação de benefício e de custo em relação a aplicar vacinas em crianças ainda não está comprovada, né? Acho que é uma... Então, você precisa ter mais dados, você precisa ter estudos com relação à segurança dessas vacinas na faixa etária menor, né? Então, eu tenho que esperar um pouco em relação à criança. E depois de um ano e meio, não é, nessa situação com a pandemia, todo mundo ficou confinado durante vários meses, tanto no ano passado quanto esse ano, tem muitas pessoas que estão tomando a vacina por um outro motivo, que é quero viajar, preciso sair da onde eu estou. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as orientações, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde nesse sentido, porque, por exemplo, alguns países europeus aprovaram algumas vacinas, no caso a da Johnson, a Moderna, a da Pfizer, e já estipularam que não poderão entrar nesses países turistas que não receberam algumas dessas vacinas que eu mencionei. Vamos explicar um pouco, então, e será que essa relação não pode criar ainda mais divisão? Eu menciono particularmente no caso do Brasil, porque a ONU News tem um grande público no Brasil, e muitas dessas pessoas tomaram a vacina à Coronavac, doutora. Veja, acho que, em primeiro lugar, a OMS é absolutamente contrária à vacinação sempre requisita para viagem. Sabe, acho que esse é um primeiro ponto, porque, dada essa enorme inequidade no acesso à vacina, você não está num ponto em que todo mundo tem acesso. Então, todos os países têm acesso. Não está lá. Então, a OMS tem reforçado, encorajado os países a não criarem mais barreiras do que necessário, porque tem outras formas, não é? Quando você não tinha tanta vacina, você tinha países, por exemplo, assistindo um teste, não, seja um teste rápido, um PCR, para poder entrar no país, fazendo outras medidas de quarentena e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro fator de que exigir um certificado de vacina num mundo tão desigual, com acesso tão desigual, e só exacerba as inequidades, as desigualdades. Esse é um ponto. O outro ponto é que tem, teve um movimento, por exemplo, o Parlamento Europeu aprovou uma regulamentação para ser da União Europeia. O Parlamento da União Europeia aprovou essa regulamentação que diz que para facilitar o livre trânsito entre os países da União Europeia. Então, é a aceituação do passaporte europeu com as vacinas que são autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos. E aí, teve um entendimento de muitos países de que não, só seriam as autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos. Mas isso, na verdade, é para o trânsito entre os países da Europa. O próprio Parlamento Europeu fez aí uma recomendação para que os países considerassem para autorização de entrada de pessoas de outros países que não da União Europeia, que considerassem a autorização para vacinas que estão autorizadas emergencialmente listadas pela OMS. E vários países europeus fizeram isso. Tem vários países europeus. Então, não há uma para a entrada no espaço Schengen. Cada país do espaço Schengen é livre para decidir em termos de o que aceita de fora da União Europeia. E muitos deles aceitaram as vacinas que estão listadas pela OMS e, no caso do Brasil, inclui a Coronavac, que é a vacina da empresa Sinovac. Agradeço muitíssimo as informações fornecidas à ONU News pela diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde para Medicamentos e Vacinação, doutora Maria Ângela Simão. Muito obrigada pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho que a gente sabe que vai continuar árduo pelos próximos meses. Um abraço, Lida. Muito obrigada. 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 Obrigada.